Já é agora dia 2 do 6 às 23 horas, sem armistoso internacional, México contra o Uruguai às 23 horas, amigão. Já para finalizar as participações de seleções do dia. E aqui, neste confronto, eu vou ir de zebra. O mercado está dando zebra para o Uruguai mesmo fora de casa, porém, analisando os 11 contra 11, os titulares, eu acredito muito mais na consistência do Uruguai, acredito que são jogadores muito melhores e acredito que, de arrascaneta, vai brilhar essa partida e vai ficar 2x1 para o Uruguai. Ah, amigão, se você acha que vai dar qualquer outro placar, primeiro que meu nome não é Everton, se der porque é coisa errada, aí vocês vêm aqui e me cobram depois. Mas tudo bem, você acha que vai dar outra coisa? Coloca nos comentários, então, qual vai ser o placar exato desse jogo, depois você volta aqui e me cobra, amigão. Aqui não falha, não. E aqui, já verifiquem o vídeo fixado acima, junto a 3x1bet, melhor a casa de apostas do Brasil. E aí, já curte esse vídeo aqui, compartilha nos grupos para a galera não ficar de fora e me segue, se também não ficar de fora de nenhum jogo importante, porque se um jogo é importante e tem time grande, eu posto aqui. E é isso aí, valeu, falows!